Depois de muito tempo trago esse quadro de volta, Café com Seiya, aquele quadro que a gente fica falando de vários assuntos aleatórios e que teve bastante impacto aqui na comunidade Sansei Awakening. Por exemplo, o collab com outros animes, o que que deu no Jamiel, o que deu pra perceber que ficou bem interessante pra nós seguirmos o nosso direcionamento das nossas contas. Giganto do nada parece Napu, ou é Bug, ou é outros 500. Sobre esses assuntos e alguns mais que nós iremos falar no Café com Seiya de hoje. Bem-vindo, Cabelheiros Amazonas, é mais um vídeo encanado do Nexan com Seiya Awakening, porque o Café com Seiya de hoje tá com bastante assuntos em alta aí e vamos comentar um pouquinho sobre eles agora. E o primeiro assunto... Que lindo! Lançaram o Yoga de Vídeo. Vai vir no Natal? Oi! GT, não era o faraó? Estou gravando esse vídeo no dia que foi anunciado o lançamento do Yoga de Vídeo aqui no servidor global e olha só, o Yoga de Vídeo foi o penúltimo banner lançado lá no servidor chinês. Era pra, podendo dizer assim, na teoria, vir um faraó. Ou seja, não dá pra especularmos qual que serão as ordens de lançamento no servidor global baseando-se no servidor chinês. Isso aí eu acho bem interessante, deixa bem previsível, deixa a gente surpreso. E agora eu fiquei pensando, o que vai ter de Natal pra gente? Faraó se ninguém quer? Será que o Xion será aí o banner do Natal? Falando aí um pouquinho do Natal, o que a gente pode esperar aí pro Natal? Eles já informaram que terá grandes atualizações aqui no jogo. É mesmo, é? O novo modo PVE? E Despertar da Armadura, hein? Quem que será o Despertar da Armadura? Vou dar dois chutes aqui pra vocês. O meu tão aguardado Seixas Agitário, mas como a gente já sabe, sempre quando vem algum Despertar da Armadura flop, né? Eles lançam dois. E a gente sabe que o Seixas Agitário é uma coisa assim, bem flop, né? E aí acredito que sim, finalmente teremos o segundo Despertar da Armadura do mito Poseidon. E detalhe, eu ainda nem peguei meu hat. Mas companheiros e companheiras, me dê um pouquinho desse dinheiro em troca dessa pecinha do Hades. Mas eu não tenho dinheiro, inferno! E o Ayakos que teve aí o buff no global, realmente ele ficou aí um jogador personagem, bem mais ou menos comparado lá no servidor chinês, que é bem mais pra menos. Então, isso é legal, isso mostra que a tomada de decisão do servidor global está muito mais interessante comparado com a da China, né? Já que o servidor chinês tem a sua administração e temos a administração singular também do servidor global. E isso faz com que a gente tenha mais expectativas de futuras alterações exclusivas para o servidor global. Ou pelo menos chegue primeiro e a China pega aí o Ctrl-C, Ctrl-V nosso. E isso é bastante interessante aí para o servidor global. E o que vocês acham disso do servidor global sair primeiro as novidades do que no chinês? A gente perde os spoilers, mas fica aí pelo menos com um susto. No ponto de vista, eu acredito, bem mais interessante. Mas com o hype nas alturas, né? E qual foi com o Ayakos, um dia pro outro, a galera que queria esquipar o Ayakos já ficou em dúvida aí. Aumentou um pouquinho o hype de skip para dúvida, então já melhorou o hype. E eu acredito que devo, sim, sempre focar no servidor global. Afinal de contas, é o servidor que dá mais dinheiro para a GT. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Araashiki e a força da comunidade perante a GT, né? Devido àquela missplay da GT de ter migrado aí o nosso Araashiki lá para o pó divino, a comunidade ficou revoltada. Caçou a GT, eu nunca vi ainda por falar nisso. O Araashiki aqui, que eles falaram que iria migrar o Araashiki para cá, né? Não migrou, ainda continuou comprando peças dele aqui. E o Araashiki voltou para o Oricálculo comum. Isso é bem bacana, isso mostra que a GT se ouve a sua comunidade. E aí, quantos jogos você já reclamou, a comunidade já reclamou, a administradora do jogo realmente ouviu a comunidade? Deixe aí nos comentários quais jogos que você já viu isso acontecer e quais jogos que você já jogou que isso nunca aconteceu. Que, para falar a verdade, só vi isso no Sensei. Vamos falar um pouquinho aqui do giganto de Ciclope. E aí? Ele, do nada, uma semana ou duas semanas depois que ele foi lançado no servidor global, já saiu na pool. E aí, isso foi um erro. O que vocês acham que foi? Então, vou comentar para vocês um segredinho de administração de empresas também. O que que acontece? Eu acredito que foi um bug. Eles queriam monetizar muito aí o giganto. Inclusive, no momento que eu estou gravando o vídeo, foi o segundo evento de monetização do giganto. E o que que aconteceu? Como assim um giganto está na pool e ele também pode ser comprado? Nada a ver. Isso mesmo. Nada a ver. Eu acredito que foi um bug. Eles colocaram algum pack de atualização futuro. Onde teve vários bugs, né? O Shura estava com o seu patch antigo, né? Sem o buff, o Seidivino. Estava com o patch antigo, sem o enfraquecimento. E aí, eles devem ter pegado algum patch também do giganto na pool e aí introduziram no jogo. Porém, como eles introduziram no jogo, geral, dando um tiro no Excelsior, o que que aconteceu? Geral, pegando o giganto. E como eles iriam fazer pra restituir todas aquelas invocações, aquela trabalheira que daria. E aí, tem aquela coisa básica da empresa e fala. Deixa como é que tá. É isso que eu acredito que aconteceu no giganto. Não era pra ele ter vindo aí pra pool. Porém, entretanto, toda a vida devido ao erro ou algum bug, tanto humano quanto de sistema, o giganto parou na pool e eles, como daria muito mais trabalho pra solucionar. Fora o estresse que teria com os jogadores que fizeram as invocações, poderiam ter pegado o Oexeus. Aí depois, não, você perdeu seus personagens, você não vai ter mais o Oexeus. Imagina isso. Eles falaram, então, vamos deixar na pool. Porque é aquele lance, né? A gente sempre apresenta como a gente é bonzinho. E se a gente erra ou se a gente comete uma misplay, a empresa nessa situação sempre nega e fala que foi boazinha. Que foi o que aconteceu com o giganto, né? Ele deve ter feito alguma coisa errada e falou que deu aí de bom grado pra gente. Vamos falar um pouquinho de Jamião, então? Eu me perdi aqui, desculpe. Eu voltei, Satanás. Chocado com a estreia do Xion no Jamel. Caramba, quase 250 mil no seu primeiro hit. Elimina três personagens meus se aquilo distribuiu dano, velho. Fala sério. O Xion realmente virou um metagame. Agora, o que será do nosso amigo Iolus? Alguém ainda tem alguma inspiração de jogar com o Iolus depois de ter o Xion despertado na sua conta? Porque um dos motivos que eu não tenho o Iolus um pago na minha conta... Olha, eu tenho o Iolus pronto. Eu nunca comprei nenhuma peça do Iolus. Eu tenho ele aqui pronto. Lembra que eu falei no vídeo? De segunda-feira, no giro da conta, eu comprei o Araxique quase todo por poeira porque, assim, ó... Esquipei o Iolus e eu consegui todas as peças dele sem eu querer. E, olha só, eu tenho ele prontinho, mas como eu já sabia dessa pegada do Xion, eu não investi nele. Só ativei a armadura dele porque a gente precisa de uns pavilhões. A gente já tem uma conta que não refina Cosme ainda. a gente joga os pavilhões fora e rola não, né? Oi, coleguinhas! Se inscreva no canal! Se é de casa, deixe o like e compartilhe! E vamos falar pra última polêmica do mês. Vamos falar agora sobre o que teve uma polêmica, né? Pelo menos, assim, teve alguns comentários no meu vídeo falando sobre a minha análise de marketing referente ao questionário da nossa GT. Se você não viu o vídeo, tá aqui, ó, nos cards pra você dar uma visitada lá no vídeo e ver a minha análise crítica e também comercial sobre o questionário da GT. Referente àquele questionário, deu pra gente pegar aí algumas ideias sobre futuros planejamentos comerciais referente ao Saint Seiya Awakening ou sobre a T-100 GT no geral. Tem muito mais informação lá no vídeo. Mas o que mais chocou a galera foi referente à collab. E a galera falou assim, o que que é isso? O que que tem a ver Goku e Yugi, certo? One Punch Man com o Saint Seiya Awakening. Eu fiquei meio achando um pouquinho estranho aquilo, sabe? Tipo assim. Uma grande atualização. Está prestes a chegar em breve. Nossa. Não pode me�ar, vocês né? Não desc fiscarem. Legal? É necessário. É necessário. É necessário. Olha! E pasmem, teve jogadores que chegaram a comentar que iria desistir do jogo por causa dos personagens que não tem nada a ver com Sunset Awakening que eu fiquei realmente um pouquinho em choque porque quando eu lembro de colocar na minha formação um Goku, eu vejo alguns colocando Tony Hawk como assim? ao invés de colocar um invocador Yugi colocamos um mergulhador invocador de tentáculos ao invés de colocar um careca com capinha amarela a gente coloca uma criança tocando um violão ao invés de colocar uns Shinigami do Bleach colocamos alguma espécie de... é, por isso que eu não me preocupo com a galera falando sobre a temática de outras collabs, sendo que é uma prática bem comum eu não me surpreendo, eu acho que pra empresa isso é muito importante comercialmente falando, né? não vou fazer uma análise comercial sobre isso, do tão importante que é interessante, pra empresa eu comento um pouquinho no vídeo da análise comercial do questionário, o link nos caras como já citado mas, só pra vocês terem ideia, eu raramente vejo o Shum com a sua roupa clássica eu vejo o Shum com essa roupa tosca de praia no PVP então, acho que a galera não dá muita importância aí pra temática do jogo não porque realmente, se o Shum é bem mais interessante assim, por que que usam ele assim? então, é só você dar uma avaliada aí no PVP e ver a quantidade de personagens que estão com as suas skins não ocultadas, né? porque existe essa opção de ocultar skin então é isso, Cavaleiros Amazonas esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo não esqueça de deixar nos comentários o que vocês acharam do café com ceia desta vez, também comenta aí o que que você achou de mais interessante o que mais deu burburinho e o que que você acha sobre todas essas notícias que deu aqui no café com ceia de qualquer forma, agradeço muito aí pela sua audiência não esqueça de comentar também sugestões de vídeos e sempre alguns vídeos futuros comentar o que que eu poderia colocar em algum café com ceia futuramente, né? mais ou menos uma vez por mês, eu acredito que dá pra fazer um café com ceia pra vocês tiverem muitas novidades, assim, alguns assuntos em altas pra compartilhar com vocês então eu vou ficando por aqui bom fome pra todos e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui! what? Transcrição e Legendas Pedro Negri